Oi pessoal, bom dia! Hoje é dia 5 de agosto, são 7h23 da manhã e eu tô iniciando aqui com vocês um vlog de produção, tá? E um incentivo pra vocês também estarem olhando aí o que você tem de material paradinho aí na sua casa, tá bom? Então, olhando aqui nos materiais que eu já tenho, eu separei essas quatro cores, né? Que são todas da mesma marca, tá? Que é a marca Fiore, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu já fiz algumas produções aqui no canal com essa marca que eu gosto bastante também de trabalhar com ela, tá? É um fio, né? Que ele é mais em conta, né? Aqui na minha cidade, eu pago em torno de nove reais o novelo com 500 metros, tá? E ele é mais em conta porque ele não é mercerizado, tá? Então, isso daí ele tem um custo mais baixo. Mercerizado, pra quem não sabe, é um fio, né? Que não tem brilho, ele é como um barbante, tá? Ele não tem brilho, mas é um barbante que o trabalho fica bem levinho, bem maleável e eu gosto bastante do resultado que ele fica. Então, olhando aqui as sobrinhas, né? Que eu tava, embora esse aqui tava fechado, tá? Eu abri só pra iniciar esse aqui e aí eu já vim compartilhar aqui com vocês, né? A ideia de tá olhando aí as sobrinhas que você tem parada, tá? A gente tá sempre falando sobre sobrinhas de barbante e dessa vez eu vou fazer um projetinho aqui pra usar as sobrinhas que eu tenho aqui de fio fino, tá? Que é o caso aqui do Fiore. O Fiore tem o tex do... mesmo tex, né? do Fiore do Fiore, tá? De 295. Então, você pode também fazer esse mesmo projeto usando o Fiore, se você tiver muita sobrinha de Fiore aí, tá? Então, aqui eu já iniciei um suplá, tá? Eu ainda vou fazer ele todinho, ó, eu já tô aqui na parte onde eu tô testando o bico, né? E depois eu vou vir mostrar pra vocês também como é que ficou com o bico prontinho no final desse vídeo aqui mesmo, tá? Então, eu abri esse cone aqui de cru, só ele tava fechado, embora esse aqui eu tá bem cheio, esse aqui também tem bastante e esse aqui é uma sobrinha que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou ver tudo que eu consigo fazer utilizando esses fios aqui, tá? Talvez eu compre mais, né? Se for preciso aqui do Fiore cru, tá? Pra intercalar aqui com as cores, tá bom? Então, meninas, a princípio, né? Eu vou tentar fazer suplá com essas cores que tem aqui, tá bom? Mesclando uma com a outra e talvez comprando o Fiore cru, tá? Então, se você tem sobrinha aí, eu ainda tenho bastante sobrinha ali de fio Anne e fio Creia, tá? E depois eu vou pensar também algumas outras ideias, né? Pra tá fazendo também com os outros fios e não ficar com fio parado, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês as cores e a numeração, caso você queira fazer da mesma cor. Então, pessoal, esse aqui, ó, é o azul bebê, tá? Que é esse azul aqui que ele tá bem lindo, né? Esse aqui é o cru, tá? Que eu nem tirei o papelzinho dele ali. Esse aqui é a cor melancia, que é esse aqui, ó, ele tá bem bonito também, né? Ele parece um malva. E esse aqui é o telha, tá? Então, aí, se você gostar da produção, você pode, né, adquirir os mesmos fios aí, as mesmas cores e tá fazendo de vocês aí também, tá bom? Então, eu já iniciei aqui, ó, a base, né, de um suplá. E esse suplá aqui vai ser um chamariz aqui também, né, pra mim, que eu vou colocar ele num precinho mais em conta e vou, é, mostrar pra vocês depois, tá bom? Com peso, tudo certinho, medida, tá? E aí, pessoal, eu trouxe uma dica aqui pra vocês, ó, pra vocês fazerem aí também, que eu fiz esse mês agora de junho e mês de julho, né, aliás, anotei tudo que eu vendi, tá? Todos que eu vendi estão com o xizinho na frente, ó, tá? E assim, no final do mês, a gente sabe o total que a gente vendeu durante o mês, tá? Então, esse mês de julho eu fiz isso e gostei bastante, né, de ter feito, né, pra gente saber certinho o tanto que a gente vendeu durante o mês, tá? Então, vocês vão ver aqui que tem alguns aqui que não tá com o xizinho e que não foi vendido, tá? Porém, os que tá com o xizinho, ó, eu fui marcando na frente e somei aqui o final do mês, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, minhas vendas, né, anotei tudo que eu vendi, conforme eu ia recebendo, né, vendi e recebi todos aqui, é, que tá com xizinho. Então, finalizei aqui a minha folhinha. Nas costas aqui, ó, daquela, eu coloquei aqui a minha produção, tá? Então, eu anotei aqui tudinho que eu produzi durante o mês de julho e conforme eu fui vendendo, eu fui dando baixa aqui também, né? Então, os que não tá, ó, com tracinho na frente, é porque não foi vendido, tá, no meu estoque. Agora, já iniciei aqui, ó, o mês de agosto, tá? Aqui, minhas vendas. Já anotei aqui, ó, tudo que eu vendi, alguns suplás que eu tinha paradinho aqui, ó, eu fiz promoção, já vendi também. E aí, dessa vez, eu deixei a folha, ó, frente e verso, tá? Porque do lado de cá eu vim até muito na beirinha aqui. E na folha a seguir aqui, eu já coloquei a minha produção, tá? Tudo que eu tô fazendo, eu tô anotando aqui, tá? Aqui eu ainda não dei baixa em alguns, né? Mas eu já vou dar. Baixa aqui, tá bom? Então, pessoal, façam isso, tanto pra produção de vocês, quanto pra venda, que é muito bom vocês estarem fazendo isso pra ter uma noção do tanto que você fez de produção durante o mês e também do tanto que você vendeu durante o mês, tá bom? Então, eu vou lá produzir aqui o meu suplá e volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Oi, pessoal! Então, hoje já é dia 6, tá? São 6 e 54 da manhã e eu já vim aqui compartilhar com vocês como tá ficando aqui o suplá, a quantidade que tá, eu já vou passar pra vocês a medida que ficou e também o peso, tá? Então, ó, como vocês podem ver aqui, já tem duas bases prontinhas, né? E uma aqui que foi o de modelo, ó, que eu tava iniciando naquela hora que eu mostrei no início do vídeo pra vocês, tá? Já tá aqui com o bico prontinho. E aqui ainda tem, ó, um pouco, que eu acredito que ainda vai dar pra fazer mais uma base dessa, tá? E deve sobrar um pouquinho ainda, né? Assim eu espero. E tenho aqui também o melancia, que vai dar ainda bastante aqui ainda, né? Vai fazer, vou fazer o bico e ainda vai sobrar bastante. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou pesar aqui primeiro, né? Aproveitar que tá dobradinho aqui. Então, meninas, olha só. O centrozinho aqui do suplá, tá? Depois eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês bem direitinho. Vou falar preço, tudo direitinho pra vocês, tá bom? Então, aqui, deixa eu colocar esse fio pra cá. Ó, 35 gramas, tá? Vamos ver esse outro aqui. Vou dobrar ele menorzinho pra ficar todinho aqui em cima. 34 gramas. E agora, eu vou pesar aqui, ó, com o bico já. 53 gramas, tá? Então, ele é super econômico, né? Dá pra gente produzir aí quatro suplá, né? Desse tamanho aqui. Nesse fio Fiore, tá? Então, pessoal, eu tô postando lá no Instagram. Vou chegar ele aqui pra cima. Que eu tô fazendo ele na promoção, tá? Mas aí, vocês podem fazer também no valor aí que vocês acham que compensa pra vocês, tá? Como eu falei pra vocês, um cone desse aqui que tem 500 metros, tá? Eu pago nove reais, tá? Oito e noventa e nove. Então, com um rolo desse, né? No caso, o cru, que eu uso mais quantidades. Eu vou conseguir fazer quatro bases aqui na tensão de ponto do meu ponto, tá? Então, eu tô fazendo dois desse aqui por 20, tá? Mas aí, você pode fazer de acordo com o seu investimento no material e também o seu trabalho, tá? Eu tô usando essa estratégia como um chamariz pras clientes virem até a mim, né? Onde eu tô expondo as minhas peças, elas vêm pra poder buscar, né? Que às vezes eu posto e elas encomendam. Então, elas vêm pra buscar essas peças e lá ela tem contato com outras peças, né? Trilho de mesa, tapete, jogo de banheiro. E assim, ela acaba gostando de outras peças, às vezes levando. Às vezes, ela não leva ali no momento, mas ela já vai pra casa com a ideia, né? De que gostou de tal peça. Então, isso, né? Faz com que pode ser que a gente tenha outras vendas através dessa peça aqui, tá? É um suplá que a gente faz rapidinho. É simples. O bico que eu coloquei aqui também nele é simples, porém fica bem bonito, né? Eu não tô desmerecendo aqui o meu trabalho, né? Mas usando essa estratégia pra fazer mais vendas, tá bom? Então, agora eu vou terminar de fazer aqui os outros, tá? O outro, né? Eu vou ver aqui pra fazer mais um centrinho desse e fazer o bico e venho mostrar pra vocês, tá? E esses aqui, os quatro, já estão vendidos, graças a Deus, né? Então, nessa produção aqui, desses fios que eu comprei, né? Pessoal, é lógico. Mas eles estavam paradinhos aqui em casa há um tempo. Eu não tava usando esse aqui que tava fechado. Esse aqui tava aberto. Mas tem bastante, né? Então, é material que tava parado, que eu tô tirando ali do meu estoque pra fazer um dinheirinho com ele. Então, aqui, né? Eu já fiz 40 reais garantido aqui nas quatro peças, tá? Que vai sair 10 reais cada suplá desse aqui pra mim, tá bom? E o restante aqui do material, né? Que vai sobrar mais desse. Eu vou tá fazendo outras peças e vou vir compartilhar com vocês também. Então, eu gastei aqui, pessoal, de material 18 reais, né? Por enquanto, aqui, eu lucrei 40 reais, né? Sendo que esse aqui ainda vai me sobrar bastante dele ainda pra me fazer outras peças. Então, o meu lucro aqui vai ser um pouquinho maior, né? Por conta desse aqui. Eu ainda não sei o tanto que vai me sobrar aqui, tá? Mas aí, eu vou mostrando pra vocês aqui tudo que rendeu pra mim, tá? E as peças que eu for fazendo também. Que eu ainda, no caso, tenho o resto desse aqui, né? A sobra desse aqui, no caso. Eu acredito que vai sobrar bem pouquinho aqui, né? Eu tenho o azul também, que tá bem cheio, o azul bebê. E um pouquinho da cor terra, eu acho, né? Terra ou telha, eu não sei. E tenho um outro fio que eu comprei. Dessa vez, agora, eu comprei, tá? Ontem, né? No caso, porque sei que são todos comprados. Mas, eu digo assim, eu comprei um Passione ontem. Que é nessa mesma cor aqui, que é o Cru. Só que ele é um pouquinho mais grosso. Porque eu fui comprar o Fiore e não achei mais. Ele vende bastante aqui na minha cidade. Pra poder tá intercalando já com o Melancia, com o Telha e com o Azul. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês tudo bem certinho depois. E eu vou deixar aqui na tela também, passando pra vocês, o preço, tá? Que tá o Fiore, lá no site das Crocheteiras. Pra quem quiser ir lá, fazer a sua encomenda por lá. Lá no site, vocês vão encontrar esse mesmo fio Fiore. Num preço mais em conta do que eu compro aqui na minha cidade. Tá bom? Então, eu vou deixar o print aqui pra vocês, passando, tá? Da tela lá do site. Pra vocês irem lá e ver todas as cores. E o valor, né? Também vai tá passando aí pra vocês, tá bom? É só vocês se atentarem aí quanto a data, tá, pessoal? A data que tá sendo postado o vídeo, tá? Que pode ser, né? Que você veja e já tenha subido, de repente, o preço. Tá bom? Então, agora, pessoal. Eu vou lá produzir aqui mais uma base. Do nosso suplá, né? No cru. E vou passar já o bico nas quatro peças. E volto pra mostrar pra vocês como é que ficou a nossa produção aqui. Tá bom? Então, pessoal, finalizei aqui todas as peças, tá? E, ó, deu pra tá fazendo uma, duas, três, quatro peças, tá? Então, fiz aqui quatro suplás, tá? Então, agora, eu vou pesar aqui pra vocês. Lembrando que o cone, né? Que eu falei com vocês ali. Do Fiore Cru, que eu tinha, que tava fechado. Ele tem 500... Tinha, né? 500 gramas, tá? Então, aqui, ó. Eu vou zerar aqui. Vou pesar aqui, ó. Um. 52 gramas. 105 gramas. 157 gramas. 209 gramas, tá? Os quatro suplás. Então, assim ficou o peso aqui do nosso suplá, tá? Olha, esse aqui foi o tanto que sobrou pra mim do Fiore Cru, tá? Lembrando que eu fiz as quatro peças. Esse novelinho aqui, ele tava fechado. Então, aqui, vem dizendo que ele tem, ó, 500 metros, tá? O tex é de 295, pra gente usar a agulha número 2, tá? Que foi a que eu usei aqui pra tá confeccionando o suplá. Então, essa aqui é a cor cru. Então, deu pra fazer um cone, deu pra fazer quatro. E sobrou, né? No caso, esse tantinho aqui. O melancia, que eu mostrei pra vocês, ó. O melancia. Sobrou esse tanto aqui. Ainda tem bastante dele aqui, né? Aí, eu trouxe aqui, novamente, ó, o telha. E o azul, né? Que eu havia mostrado pra vocês aí no início do vídeo. E eu comprei aqui, agora, esse passione, ó. Que ele é um fio número 3, tá? O Fiore é 2, esse aqui é 3, tá? Eu não achei mais Fiore aqui. Então, eu comprei o passione. E eu vou tá mescrando ele com essas cores aqui pra fazer mais suplá, tá? Então, pessoal, o preço que eu falei aqui pra vocês do suplá, vocês vão adaptar aí pro preço, né? Que você acha aí que vai ficar bom pra você vender, tá bom? Eu só falei aqui o preço do meu, como sugestão, tá? Mas aí, você vai adaptar o preço com a sua realidade aí de preço, tá? Então, aqui, eu vou medir ele agora aqui pra vocês. Ó. Ele tem 33 centímetros de diâmetro, tá? Então, por isso, também, do preço dele ser um pouco mais em conta, tá bom? Porque, geralmente, né, o suplá tem 35, às vezes, até 38 centímetros, tá? Então, esse aqui tem 33 centímetros, é um fio que é mais em conta aqui pra mim, tá? E no site também, né, como eu já mostrei aí pra vocês, vocês acham ele também com um preço bem melhor do que aqui na minha cidade. Então, de repente, pode ser que compense aí pra você também, tá? Então, não deixe de olhar lá no site das crocheteiras e ver lá o preço direitinho, tá? Pra ver se compensa aí pra vocês também estarem fazendo essa produção de suplás aí pra você ter como chamariz aí pras suas clientes, tá bom? Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não esquece dele. Não esqueça, pessoal, deixe seu comentário, tá? Seu joinha, não esqueça de raipar o vídeo aí pra tá ajudando, né, na visualização aí também do vídeo. E fique atento aqui que sempre vai ter muita produção aqui pra tá compartilhando com vocês, tá? Então, em breve, eu vou tá trazendo outros vídeos utilizando aquelas cores ali que eu acabei de mostrar pra vocês, tá bom? Então, é isso. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Obrigado.